Epa, que eu estou voltando, estou buscando um povo grande, especial e de boas obras. Ai, tecana, caçui, maraba, raia, não chores mais. Ele conhece a tua vida e ele tem atendido as suas petições. Levante, irmã, levante você, levante, aleluia. Ele tem atendido as suas petições. Tu entrou dentro desta casa com um pedido dentro do teu coração. E tu disse para o Senhor, fala comigo esta noite. Eu sei que tu é Deus. Eu sei que tu fala de muitas formas. Mas eu preciso desta resposta ali desta noite. É verdade ou não é, irmã? Arapa, Xarabacan, vocês estão terminando? Aplaudam o Senhor. Arapa, que é da sua mara? Receba a sua resposta esta noite em nome de Jesus. Pode tentar, querida. Akenaga, que é da sua mara? Começa agora. A corrida, a corrida de Jesus. Contra quem iriam tirar a sua vida porque eles não iam tirar. Ele ia, ele mesmo ia tirar a sua vida e ele mesmo ia tomá-la. Todos entendiam que estava chegando.